Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, que estejam todos bem. Hoje venho-vos mostrar, então, como é hábito, os perfuminhos, os cheirinhos que usei durante a semana. É, portanto, isto é, como vos digo sempre, prestarmos em casa, prestarmos mais cheirinhos em casa, não quer dizer que não se usem cheirinhos. E eu tenho tentado manter a rotina, às vezes ponho uns um pouco mais leves, ou outros que às vezes tenho mais parados, então vou buscar, mas todos os dias mudo. Portanto, vamos começar pelos gestos dos que usei. Da Douglas usei dois, da Douglas usei o Spirit of Asia, que é o da gama, da Douglas Home Spa, Portanto, é aquela gama que eles têm de produtos de corpo de banho, têm esfoliantes, têm body lotions, têm mousses de banho, têm estes géis, não é? E também têm perfuminho. Portanto, eles até estão a renovar a gama, estão a mudar um bocadinho as embalagens. Portanto, já há muitos na nova embalagem. Não sei se os cheiros são os mesmos, têm que ver, porque ainda não mandei vir, por acaso, vi no site deles, mas ainda não me encomendei. Então, usei o Spirit of Asia, portanto, que é assim fresquinho, cheira assim a lima, parece. Tem gengibre também na composição. E usei o Polynesian Dream, que é que tem Kukui Oil e Nonny Fruit, portanto, aqui mais frutado. Acho que ele também tem um bocadinho de coco, parece que ele nota assim qualquer coisa de coco. Está-se mesmo a acabar, é mais um duche e vai mesmo para os acabados. Portanto, da Douglas usei estes dois. Usei também da Atkinson Lavanda, porque sabem que eu gosto muito dos géis de lavanda. E este é dos meus preferidos, o Blue Lavanda. Portanto, usei novamente este. Tenho usado quase todas as semanas, eu uso este. Usei também de lavanda, o da Cian. Também estou mesmo a terminar, também é só mais um duche e também vai para os acabados. É o da Cian de lavanda. Não há sempre, mas quando há eu tento comprar sempre, porque também é um cheirinho muito agradável a lavanda. Este é assim um gel transparente. Este é aqui mais azulado. Este é o da Atkinson, é assim mais azul. Este é assim um gel transparente. Mas também muito bom. E custa cerca de 1,20€. Anda por aí assim, quando aparece, como vos digo, nem sempre há. Usei do Body Shop, utilizei o Smokey Poppy, que é de papoila e é assim um cheirinho. Eu chego-me assim, se conhecem aquele perfume ópio, daí de São Loureiro, eu chego-me qualquer coisa do ópio. Não é? É assim, deve ter um bocadinho de incenso, talvez, aqui misturado com o floral. É muito bom. E o gel de duche é preto. É giríssimo. Acho muito engraçado, assim, quando o gel de duche tem outras cores. Mas o que interessa é o cheiro e a qualidade. E realmente é de muito boa qualidade. Como todos os do Body Shop, não... Só tem coisas boas a dizer dos gel de duche do Body Shop. Portanto, utilizei este. Utilizei também aqui o da Rituals, o Ritual of Amant. É aquele que é assim mais fresco, tem assim mais... Tem eucalipto, sabem? Portanto, dá aquele toque fresco e agradável. Assim, faz bem à respiração, como eu costumo dizer. Portanto, utilizei a mousse. Utilizei também aqui a pasta. Eles chamam-lhe uma pasta. Esta bisnaga é uma pasta ultra hidratante, que também tem eucalipto. Portanto, é ainda mais forte o cheiro nesta pasta. E é assim mesmo um gel... É assim um gel que custa a espalhar, até quase, sabem? É assim bem denso. Portanto, utilizei estes dois. E utilizei também o esfoliante. Eu tenho aqui no tamanho mais pequenino do esfoliante. É às vezes o que vem nos cofrês. Este tem só 125 gramas. Portanto, é mais pequenino. Mas gosto imenso dele. É assim um esfoliante bem grossinho, o grão. E está misturado com óleo. Portanto, um cheiro também fantástico. Igualzinho, aliás, ele é igual. Mas muito intenso também. Toda esta gama é bastante intensa do cheiro. E eu gosto, vejo muito dela. Está assim logo também. Parece que o corpo fica mais leve. Gosto imenso. E utilizei também, da Grês, o gel de douche, da Grês, da Cabotinho. Portanto, o Cabotinho da Grês. O verdinho. Tem também, usei também o Body Lotion. Porque eu comprei um confrê que trazia para além do perfume, dos 100 ml do perfume, da Grês. Tinha também os 200 do Body Lotion e os 200 do gel de douche. E custou-me, na primor, cerca de 16 euros. Este conjunto. Eles às vezes têm a Nua 16, outras vezes está assim ali na casa logo 20, 21. Portanto, o máximo é 21 mesmo por este conjunto. Mas, como digo, às vezes até há promoções. O Grês é assim um perfume verde, assim meio herbal. Tem galba na composição. Eu gosto muito. Se gostavam, por exemplo, daquele perfume da Dior, o Tandre Poison. Que é uma embalagem, era assim um fresquinho semelhante ao Hipnótico Poison, que é vermelho, não é? Mas em verde. Só que ele foi descontinuado. Já há uns anitos atrás, ele foi descontinuado. E o Grês, ou ele, eu acho que é mais o Tandre Poison, parece-se aqui com o Grês. Porque eu acho que o Grês é mais antigo até que o Tandre Poison. Mas, se querem matar saudades, se gostavam desse, experimentem aqui o Grês de Cabotinho. Um perfume excelente, uma excelente fixação mesmo. Portanto, usei o conjunto com o Body Lotion, ainda acentuou mais. E o gel de luz também chega exatamente ao mesmo. Mas, o que é que eu usei mais de gel de luz foi isto. Depois, utilizei de sprays. Como utilizei aqui o Polynesian Dream da Douglas, utilizei também o spray. Tenho spray e utilizei o conjuntinho. Fica assim, um cheirinho meio tropical, meio coco. Muito agradável, assim, frutado. Para o lado frutado. Muito bom. Utilizei também o spray da Rituals, do Ritual of Amant. Portanto, estão a ver que utilizei a gama toda. Tudo o que tenho do Ritual of Amant, utilizei. Portanto, o spray é o único que tem este pompom aqui, assim, dos fresquinhos da Rituals. O Ritual of Amant é o único que tem, assim, isto na tampinha. Eu acho tão engraçado. Fica bonito, assim. E é um spray, assim, que eu ponho também nas almofadas, ponho na roupa. Dá para o corpo. Tem 50 ml. Custa cerca de 17 euros. O preço é um bocadinho alto para só 50 ml, mas eles não têm embalagens maiores, a pena. Mas uso muito. Estou quase sempre a comprar estes sprays porque, realmente, são muito bons. Acho que dão uma boa disposição. São, assim, revigorantes mesmo para o corpo. Utilizei também o perfuminho do Smokey Poppy, o outro toalete. Portanto, como utilizei o gel de douche, utilizei também o perfuminho do Smokey Poppy. Portanto, se gostam do ópio da Yves Saint Laurent, não é um black ópio, é mesmo o ópio. Deem uma vista de olhos. Ele não há sempre também. Eu consigo encontrar mais facilmente no outlet do Body Shop, em Odivelas, na loja deles do shopping. Do Odivelas tem uma loja Body Shop em outlet. Então, de vez em quando têm. Já comprei por mais que uma vez até. Mais. Fiquei que eu tenho aqui mais para vos mostrar. Estou a acabar também aqui com este Nativa Spa. Já só tenho um restinho do Boticário. É água de pitaia. Não sei se neste momento eles têm. Eles mudaram as embalagens destas águas. Mas como tenho aqui este restinho, tenho estado a acabar mesmo com ele. São embalagens grandes. Eu penso que é de 400 ml mesmo. Acho que são 400. Se não são 400, é quase 400 ml. Agora aqui não diz. Acho que só diz, mas só dizia na caixinha. Mas gosto muito. Estas águas do Boticário são excelentes. Agora há muitas novas. Estou curiosa também para experimentar. E tenho muitos produtos do Boticário a terminar. Porque quero fazer uma encomenda também neles. Portanto, aqui Nativa Spa Pitaia. Maravilhoso. Um fruto aqui. Divinal. Um cheirinho divinal. Usei também, de sprays do Body Shop, usei também o Amazonian Wild Lily. É assim também um cheiro de verde, fresquinho. É agradável. Também eu tinha até o gel de luz também, mas já o terminei há um tempo. Portanto, agora ainda tenho o spray. Também não está assim já muito... Já está por aqui, portanto, mais umas vezes e também termino. Também ainda queria terminar com alguns do Body Shop também para comprar novos cheiros, não é? Portanto, usei este esta semana. Usei também o Capricho Floral de Gardénia, do Victório Elucino. Também é muito agradável. É um cheiro de floral. Portanto, a nota de topo é a Gardénia, não é? Eu gosto dessa flor nos perfumes. Geralmente, quando os perfumes têm esta flor, eu gosto dos perfumes. Portanto, gosto da nota de Gardénia. É muito agradável, é fresco e, ao mesmo tempo, tem assim qualquer coisinha ali ligeiramente atalcado, assim, assabontado. Mas ligeiro, porque ele é fresco. Portanto, aqui assim. E utilizei também, também estou a querer terminar com estas águas da Kiko, que foram também de um ano aí pelo verão. Também já tem, como já tem até uns aninhos. Mas ela ainda está excelente, não tem estado sempre assim guardadinha e isso não perdeu nenhuma qualidade. Está igual quando a comprei. Mas quero, como já tenho há mais tempo em casa, quero também terminar. E então, este é da Kiko. É o Oasis Sunset Toilete. Utilizo de manhã, a seguir ao banho, assim para dar... Este é assim um floralzinho adocicado, mas ligeiro, muito ligeiro. Não tem fixação de outro toalete, tem fixação de outro colón, assim, aquelas brumas que pomos, assim, no corpo, quando está até mais calor e isso. Portanto, também estou a acabar, a tentar acabá-lo rapidamente, não é? E desprei. Sabe, acho que foi isto que utilizei. Agora vamos aos perfuminhos. Portanto, o primeiro aqui foi o cabotinho. Já vos mostrei. Utilizei este verdinho aqui. Tem uma fixação monstruosa. Nem tive que reaplicar durante o dia. Foi só de manhã, mesmo. E durou o dia todo. Utilizei também da Zara, o Luminous Garden, da Zara. Que é assim um cheirinho producicado. Muito agradável. É um cheirinho muito agradável. Assim se gostam daqueles perfumes. Ele é assim forte. A nota de saída. Se gostam assim, por exemplo, do Burberry, do My Burberry, por exemplo. Tem qualquer coisinha dele. Assim, esse tipo de doce, esse tipo de oriental nos perfumes. Portanto, gosto imenso dele. O Luminous Garden. Então, usei este. Utilizei também um aqui bem forte e potente. Que é o da Jessica Simpson. O Fancy Nights. É um perfume também totalmente diferente de tudo o que tem na minha coleção. Não chega a perfume de celebridades. Não é doce. Não tem nada adocicado. É um perfume que tem, parece que tem um senso também nele. Assim, sabem. Eu até acho que ele tem qualquer tipo de notas que o Ópio Dave Saint Laurent também tem. É assim, esse género. Não é igual. Nem substitui. Mas quem gosta doce, cada vai gostar do outro. É um perfume também que divide muitas opiniões. Há quem goste muito e há quem não goste do sentir. Eu, por acaso, gosto imenso. Mas eu também, às vezes, gosto de perfumes também diferentes. Às vezes, não é? Não sou muito esquisita para perfumes. Gosto, consigo variar muito. Ir desde os mais fortes aos mais frescos. Com mais incenso ou mais floral ou mais doce. Consigo andar muito. Mas sei que há muitas meninas que às vezes têm dificuldade neste perfume. Mas eu acho que vale a pena. Pelo menos experimentar. Tentar experimentá-lo. Talvez até com um tamaninho mais pequeno, por exemplo. Para verem se gostam. Eu comprei na Perfumes Valência. Neste momento, eu até andei à procura. Queria um outro fancy. O transparente. Que é só dourado com transparente. Porque ouvi resenhas muito boas dele. Desse perfume. E andava a procurá-lo. E sei que a Perfumes Valência costumam ter na casa dos 20 euros. Só que neste momento estão todos esgotados. Mas, digo-vos, os perfumes Jessica Simpson valem a pena. Porque são diferentes também. Não é o típico perfume de celebridade. Usei também para mais fresquinho aqui. Mais frutado. O Siquem One for Her. O vermelhinho. Foi uma edição limitada do Calvin Klein. Mas continua a haver. Eu continuo a encontrá-lo em vários sites. Principalmente espanhóis. Assim, lojas online espanholas. Geralmente têm. Custou-me cerca de 20 euros. São perfumes. É um frijinho de 100. E são aqueles perfumes mesmo assim para verão. Fresquinhos. Para quando apetece desenjoar de outros. É diferente do Siquem One normal. É mais... Eu acho que ele é que vai ser este um bocadinho mais adocicado. Mais, assim, notas um pouco mais frutadas. Não é muito doce. Mas ligeiramente mais em comparação com o Siquem One. Utilizei também, dentro dos fresquinhos, o Escada Festa Carioca. Também foi uma edição aqui há 2 anos. 2, 3 anos, se calhar. Eles lançam todos as estações no verão. Eles lançam estes perfumes. Já lançaram até o Destan também. São todos agradáveis. Têm pequenas variações no cheirinho. Mas são, assim, todos frutados, meio adocicados, frescos também. Muito bons. Eu gosto quase todos. Aliás, eu acho que gosto todos mesmo destas edições da Escada. Não há nenhum, assim, que eu tenha experimentado que eu não gosto. São perfumes leves. Mas também é quando queremos mesmo um perfume leve. Não é? Não podemos andar sempre também com perfumes bomba. Apesar de eu gostar muito deles. Mas, às vezes também para mais levezinho. São muito agradáveis estes perfumes. Mais, utilizei o Mimina. O Red Mimina. É uma marca italiana que eu também comprei na Perfumes Valencia, por acaso. Agora não tem. Eu comprei até relativamente em conta. 5 euros, 5,90. Andam por aí assim, fresquinho de 100 ml. E é um perfume que eu gosto muito. É um perfume com notas de canela. Ela tem pêssego também. É muito agradável. Fixação também razoável. Eu gosto da fixação dele na minha pele. E é assim, um perfume. Se gostam, por exemplo, do Dolce Vita da Dior. É uma opção. Se o conseguirem encontrar. É uma opção que eu acho muito parecida mesmo ao Dolce Vita. E com um preço muito mais em conta. Não é verdade? E por último, utilizei o Hunda Lancaster, que é o Sol da Bahia. Também é um lançamento. Também já tem uns aninhos. Eu uso pouco, por acaso. Não sei porquê. Já o tenho em casa há um tempo. E uso pouco. Gosto do cheiro. É um perfume até que pode ser usado mesmo quando vamos estar ao sol. Mais assim, não digo mesmo para a praia. Porque aí acho que não se deve usar. Mas ele diz mesmo que é apropriado para usar sob sol. Portanto, está indicado para isso. Diz mesmo na embalagem que pode ser usado ao sol. Portanto, para o verão até é ótimo. Porque às vezes os perfumes... Mesmo que... Nem estou a falar de quando se vai para a praia. Estou a falar mesmo de quando se anda mais ao sol. Na rua, por exemplo. Às vezes, se pormos perfume na pele, há uma tendência a manchar. Temos de ter cuidado. A fazer aquelas manchinhas, às vezes, na pele. E este é apropriado. Eu uso pouco, realmente. E é um bom toalete excelente, fresco, frutado, floral. E eu até acho que ainda se consegue comprar. Mas eles vão lançando. É como a escada. É como os perfumes da escada. Vão lançando no verão. Há sempre um. Portanto, já tive várias vezes até para comprar. E depois, às vezes, passam outros à frente. Sabem como é. Mas gosto das edições também da Lancaster de verão. E este tem um frasco que é, assim, também maravilhoso. Ele é Clemente... Eu penso que é Clementes Ribeiro. Clementes Ribeiro. Eu penso que é um estilista brasileiro. Se não estou a erro. E que fez aqui o desenho do frasco maravilhoso. É um frasco lindo mesmo. E foi assim o que usei, então, esta semana. Hoje estou aqui com o meu escada. Porque me apeteceu dar, assim, um toque mais leve. E um bocadinho, assim... Acho que estes perfumes da escada são confortáveis. E eu também usei este hoje. E usei estes durante a semana. Com estes gelos de ducho. Portanto, foi assim a escolha. Estou a tentar mudar até mais. Estou à procura de outros que usam menos. Para dar também. Para despachar. Assim, às vezes já tem restinhos de perfumes. Só, assim, em pouca quantidade. Sabem como é que o caso até deste da Grês. Já tem poucos sim. E tem, assim, mais uns com um pouquinho. Estou a tentar também acabar esses. Ok? É para ter desculpa para comprar outros. Não é verdade? Espero, então, que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem. Tentem divertir-se, ok? Beijinhos grandes. Encontramos-nos, então, amanhã com mais um vídeo. Beijinhos.